Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Vamos aproveitar que estamos aqui no Tio Toyama E trazer aquele top speed do nosso OHC 70mm Moto montada no metanol com 5% de nitro 5% de nitro, vou mostrar tudo para vocês Os caras estão aqui já no boretamento Metanol-se Esse daqui não parece maracujá? Tem aquelas bolinhas Suco de maracujá que os caras estão usando combustível Por isso que corre E aí rapaziada Nego bala, vai preparar quanto? Um litrinho só? Não né, tem que ser Essa passada aqui é Acho que 2KM a passada que vai ser aqui É mais ou menos É uma reta com uma leve baixada Tá rapaziada Vamos ver que bicho que vai dar É, mas não é todo mundo que entende isso daí que é bom Ah, mas daí pesquisa né Quem quer aprender, rapidinho aprende né Tá meio torto Tá meio torto aí Coloca na madeirinha lá É, vamos pôr aqui Tentar deixar mais plano aqui Põe aí, plano Mas tá meio ainda embaixo Deixa mais plano Vai ficar da inclinação Tem que deixar a dureta reta É a inclinação da Olha aí Quanto que tá aqui Tá dureta no negócio Tamo perto do que nós falamos Fala a medida aí Fala a medida aí Fala a medida pra galera aí Você quer que eu fale os números que tá aí? É, os números que é isso Tamo com 810 ali 810 aqui no termômetro aqui No bagulho aqui Esse 810 ele dá 5% de nitro Isso, segunda tabela no densímetro aqui ó É que tá torto o negócio aqui ó 209 é 5% 809 809 Só que como nós estamos meio torto aqui Então o negócio tá meio equilidado Tá vendo? Não, mas tá no 810 Então é 5% aí 810 é 5,5% Variação de 2 a... 5,5% Então é moto montada A gente vai arrancar esse motor do quadro Vai voltar o motor 190 aqui Então por enquanto esse motor Ele vai ficar aí... De onde ele veio? Longe dos vídeos Uns dias Porque a gente vai abrir Fazer uma revisão Ver se a gente consegue dar uma melhorada nesse motor Na verdade a gente vai achar uma moto Na verdade pra esse motor E achar uma moto É isso aí rapaz Quem tiver um protótipo Uma motinha da hora Pra doar pra gente colocar esse motor Ele que não aceita A doação Ele tá cigano Não tem casa Não tem casa Ele fica em quadro em quadro Então Antes de tirar A gente resolveu trazer esse vídeo pra vocês Um top speed dele Na moto montada Mano Só que a gente fez umas melhorias A gente trocou o carburador A gente fez o enquadramento de comando E já tem top speed desse motor Viu neguinho A gente fez top speed desse motor É... No protótipo Deu 218 por hora É o recorde O recorde dele é 218 por hora Hoje na moto montada Se chegar próximo neguinho Tá bom porque tá na moto montada Mais peso mano Lógico que é Aerodinâmica também é pior Aerodinâmica Não tem carenagem Hã? Esse motor vem melhorando Não, melhorou É, trocou o carburador Já deu bastante dor de cabeça Esse motor aqui Viu mano É que ele... Fez um novo enquadramento Ah, esse motor... É, isso que eu ia falar mano Esse motor tava com problema Acho que tava meio fora de ponto E tava colando pistão Por causa disso né neguinho Exatamente Aí o nego bala Acertou o ponto ali O pulsador Fez um novo enquadramento De comando E regulou outro carburador Mano O bagulho tá top É o moto andando com CR flat Escafamento GRS O mesmo escapamento Que andava no protótipo E vamos ver O que vai dar aqui Ah, lembrando que aqui Vai ter um pouco mais de baixada Do que O top speed com A moto carenada E aí eu vou falar Pra você que Não sei não viu O que? Pera aí Clem Você acha que ela vai conseguir Superar os 218 Que deu no protótipo? Se não bater igual Vai ser quase a mesma coisa Então beleza Só que É né Então o nego bala Vai ficar com Com o painelzinho 2022 Simulador de painel De uma titã E a gente vai ficar Lá embaixo Com o GPS O GPS de mão O GPS não O radar O radar Vai filmar aí Com o capacete aqui Você vai filmar Com o capacete É Isso mesmo Ó, pega o radar Pra mostrar pra galera O radar aí E aí Carabão Chuta aí O que você acha que vai vir? Eu acho que vai dar Eu tava com Tava com autoestima Mas pensando bem Que a moto é outra Do dia que a gente Deu o top speed Com esse motor Eu acredito que vai ficar Na casa do 220 A 224 Você acha que vai passar 218? Eu acho que vai Rapaz do seu Pelo que eu vi A moto afinando aqui Hoje no teste Eu acho que vai Então vamos Vamos ver Se ela girar tudo Que tem ali na baixada Com essa transmissão Que o ideal era outra Lembrando que vai acabar Vai acabar a relação Então eu não sei Quantos por hora Que vai dar Com essa relação aqui É Rapaziada Eu vou chutar meu palpite Eu acho que uns 222 Será que marca? Aí ó Ó o radar Mostra o radar Pega aquele carro lá Pega aquele carro lá Olha lá É 60 por hora Olha lá Vai passar outro carro Vai passar outro carro Vai 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 Olha lá rapaziada Então esse daqui É o radar de mão Lembrando Que ele vai passar Uns 20 por hora A menos que o painel De uma moto né Então eu vou ficar na baixada O neguinho vai sair Ele vai filmar Tudo que a GoPro O painel dele E a gente vai filmar O radar lá embaixo Fechou? Rapaziada Partiu o testinho OHC Piratão 70 milímetros Moto montada Vamos sair daqui Meio andando Pra não zoar a embreagem Pau no gato Os um Arro-tchopo no gato O rão-tchopo no gato E a gente vai filmar A gente vai filmar O arro-tchopo no gato E a gente vai filmar Nego, balavio rapaziada Cê é louco Vai, 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 vai 1,9,5 1,9,5 Rapaziada, neguinho passou 196 Mano, ele subiu aqui, eu acho que ele vai passar voltando agora Será que dá 200? Ah mano, acho que tipo assim, nós começamos rendendo a baixada A baixada acaba, mano Moto montada, né Moto montada, 1,9,6 GPS E o 151 estrupe Ah, 150, sei lá, 151 estrupe Isso aí, cê é doido Vamos fazer um segundo teste aqui agora Para ver o que vai dar Tá, tá gravando Tá piscando, tá gravando Pau no gato Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 E aí, e aí, e aí, e aí? Mas passa bonita a moto, hein, mano? 21. Você ainda deu caburador por hora. Aí, ó. É, você quase acertou lá, que você deve ter falado. Eu falei 222, eu falei. Aí, o cabelo falou quanto, que ia dar 224, né? No máximo. De 220 a 224, no máximo. Acabou a relação, se tivesse uma relação... É, se acertar ali o acerto caburador e dar mais uma passada, é que tipo assim, é o risco de quebrar o motor. Não, 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 compensa depois nós vim com a relação maior, mano. Ah, não, mano, a gente vai tirar o motor do quadro, não precisa... Quem quiser ver mais velocidade, é só marcar um peguinha. Eu falo pra você, essa mesma relação que a gente acelera no que pega, é o que nós testou aqui. É isso aí? Lógico, não é cabaço de pegar e tipo assim, for acelerar uma outra pista, não acertar a moto, entendeu? Então, tipo assim, o motor é esse. Agora a relação pode... Ô, eu vou falar um negócio aí agora. Só que eu vou revelar um negócio assim agora. A moto deu 200 aqui no GPS, no radar, só que tipo assim, deu aonde eu tava. O C desceu mal um pouco ainda. Então, tipo assim, deve ter dado aí na casa de uns 202, 203, entendeu? Só puxar na câmera, Rick. Porque eu não tava no... Ah, tem a GoPro também, né? Dá pra nós pôr a GoPro, porque aqui a gente tá revelando mesmo. Então, quem quiser vir, é só... Esse motor, na verdade, não dá nem acelerar mais. Mas quem quiser desafiar, desafia o 70. Ó, mas e o 70 campeão do Bololô? Não dá mais que isso, certo? Vai assustar, na hora que se passar aqui, assusta. Te juro por Deus, mano. Se nós ganhar o próximo Bololô, vamos revelar o Top Speed, aposentar aquele motor? Demorou. Vamos revelar? Eu tô dentro, tá ligado? Revelar o valor de... De radar, bruxo, não? Fechou. E... Top Speed... GPS e painel. GPS e painel. O radar, o GPS não ganha, pega, né? Ele ganha quem passa na frente, né? Mas tá tranquilo. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo concluído. Vocês viram a motinha montada, correndo. Isso é o que eu tô falando no negócio C. O 190 não fica muito longe daí, não. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Nóis. Tchau. Tchau, tchau.